Música Mais de 300 prefeitos participaram de jantar organizado pelo governo gaúcho na noite desta quarta-feira na Expo Inter, na casa do gaúcho do Parque Assis Brasil. O encontro dos prefeitos com o governador Tarso Genro registrou a relação próxima das administrações municipais com o governo estadual. Nós estamos vivendo uma época de um proveitoso, de alto, produtivo e eficaz. Esperemos que isso continue. Os prefeitos estão aqui para dizer também ao governo do estado e aos governantes que nós somos solidários em todas as demandas e em todas as dificuldades do nosso estado. Estamos juntos em favor do governo do sul. Ao saudar os prefeitos, o governador Tarso Genro lembrou a importância de que todas as instâncias de poder trabalhem efetivamente por um novo pacto federativo. Eu sou companheiro de vocês, acima de si e das partidárias, para este emprego. Nós temos que fazer com que o governo do governo volte rapidamente o projeto de lei que apresenta a república que reestrutura a dívida do estado. Isso vai proporcionar um reequacionamento dos investimentos locais e também um compartilhamento maior do ICMS para as prefeituras.